Olá, eu sou o Luiz Felipe Ciribelli e este é o BDMG em Rede. Em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, um lava-jato investe em compra de equipamentos, abre uma loja de produtos e acessórios para veículos e contrata funcionários. E com o crescimento da empresa, os empregados investem em conhecimento. Veja. Morador de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, Marconi é um dos mais de 2 milhões de alunos de educação superior à distância. A faculdade presencial mais próxima da sua casa está a 200 quilômetros, mas Marconi transformou a distância em solução. A sala de casa virou sala de aula. A gente sabe que hoje na nossa cidade é difícil, na nossa realidade é difícil, a gente está procurando um curso superior. E eu estou conseguindo isso, então graças mesmo ao meu trabalho, eu estar trabalhando. Para manter o estudo, Marconi trabalha como gerente no lava-jato do Raimundo. A empresa ainda é responsável pelo emprego do Vanilson, do Esdras e da Nelly. Comecei só. E aí, depois, muita dificuldade, dinheiro muito difícil. Aí eu peguei o dinheiro no BDMG. Isso aí me ajudou muito a desenvolver o comércio. O emprego foi para capital de giro e para comprar máquina, tanto como aspirador, bomba, compensor de ar, para equipar mais. Em torno de 30 veículos, carros e motos passam por aqui diariamente. Para aumentar o faturamento e atender ainda melhor os clientes, o Lava Jato ganhou o Anexo, uma loja que comercializa acessórios e produtos de manutenção. Tudo com o apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Raimundo já perdeu a conta do número de financiamentos, mas não perdeu a conta dos resultados. O faturamento melhorou, nessa faixa de uns 80%, melhorou de uns 5 anos para cá. Com o apoio do Banco, não só o comércio, mas o funcionário, para a família da gente, tudo melhora. Para a cidade também, você ter uma coisa mais organizada para atender. A empresa do Raimundo contribui com o desenvolvimento de Turmalina, cidade que está a 500 quilômetros da capital. Aqui, cada habitante tem seu ritmo próprio, encontra tempo para os amigos e para a arte. Juntos preservam uma tradicional e marcante cultura. O artesanato em barro transforma a vida de quem lhe dá forma. A gente extrai e ajuda a gente a sobreviver. E quando a noite cai, a música encanta. A apresentação pública, que acontece toda primeira sexta-feira na cidade, contribui com a manutenção da corporação musical Euterpe Romero Maciel, que está na sua quinta geração. É a primeira vez que eu vivencio um momento desse, mostrando o valor da região, o valor do pessoal de Minas Gerais, que eu estou encantado, maravilhado. O BDMG em Rede termina aqui. Fique agora com imagens da exposição Geometria Encontrada, do artista plástico Gustavo Maia. Pintadas em acrílico sobre tela, as obras associam imagens do cotidiano, como palavras cruzadas e telas de computador, ao rigor matemático e à simplicidade da forma. A mostra pode ser vista até o dia 12 de maio, diariamente, de 10h às 6h da tarde. A galeria do BDMG Cultural fica na rua Bernardo Guimarães, 1600, Lourdes, aqui em BH. A entrada é gratuita. Quando duas coisas se unem, ficam ainda melhores. E o BDMG sabe disso desde que nasceu, há 50 anos. Apoiando o Estado e os mineiros, o BDMG juntou economia e crescimento. Aproximou o financeiro do humano. E uniu o mais importante, o presente e o movimento para o futuro. Por isso, o BDMG sempre inova para ser cada vez mais o banco que realiza com você. BDMG. Governo de Minas.